Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu trago uma videoaula na prática, estudo de caso, para os professores da educação especial para o processo seletivo simplificado do estado de São Paulo desse ano de 2024. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para esse processo seletivo, eu tenho as minhas apostilas para os anos iniciais, também tenho a parte comum geral para todas as disciplinas, para os professores especialistas, Fundamental II e Médio, e também tenho a apostila só da parte específica para Geografia e Educação Especial. E essa apostila da Educação Especial, que é somente da parte específica, o valor dela é R$18,00. A Geografia também R$18,00, Anos Iniciais R$20,00 e a parte geral comum para todas as disciplinas R$20,00. Vão ficar aqui na descrição do vídeo os links lá do site da Hotmart para vocês adquirirem, beleza? Antes de eu tirar algumas dúvidas finais sobre a videoaula, principalmente aqui para os professores da Educação Especial, eu vou mostrar aqui o vídeo que eu fiz na prática. No caso, eu deixei ontem uma enquete aqui na comunidade do canal, qual estudo de caso que vocês gostariam que eu gravasse a videoaula. Eu coloquei como opção o estudo de caso 1, que era do transtorno do espectro autista, o estudo de caso 2, que era da deficiência intelectual, e também coloquei da deficiência física. Quem ganhou foi o estudo de caso 1, o transtorno do espectro autista. Então, vocês vão ficar com essa aula. Só lembrando que essa aula é só uma simulação, não é para você copiar, mesmo porque outros também vão assistir e todo mundo pode ter a mesma ideia e você ser zerado por plágio. Então, é só para você ter uma ideia de como você vai conduzir essa videoaula, o atendimento educacional especializado. Também eu gravei na minha webcam, então a qualidade da imagem não está muito boa, não está focando algumas imagens, o alôs aqui, mas dá para assistir. E se tiver um ruído, é porque infelizmente tem um lava-rápido aqui atrás da minha casa que está fazendo esse barulhinho, mas também meu vídeo é auditivo. Agora, você que vai gravar para valer, é importante não ter barulho. Então, se você mora igual eu, em um lugar com muito barulho, infelizmente vai ter que gravar de madrugada, né? E também, para quem me pergunta sobre a lousa, na verdade não é uma lousa, é um papel de parede que imita uma lousa branca. Eu consigo escrever com a caneta de lousa branca e apagar com o apagador ou com paninho. Eu comprei a minha no Mercado Livre, então fica a dica para quem sempre está perguntando o que eu utilizo aqui na parede. Vamos lá agora para a minha aula? Olá a todos, sou a professora Jéssica. Nessa aula, eu vou conduzir o atendimento educacional especializado para o estudo de caso 1 do aluno Paulo Alexandre, um aluno com transtorno do aspecto autista nível 3 de suporte, matriculado no primeiro ano do ensino médio. Vou utilizar como recurso de acessibilidade e tecnologia assertiva a comunicação alternativa e aumentativa CAA para facilitar a comunicação e o aprendizado, com o objetivo de criar um ambiente inclusivo que respeite as necessidades de Paulo e maximize seu envolvimento e compreensão do conteúdo visando seu hiperfoco que é a pré-história. Olá Paulo, boa tarde, eu sou a professora Jéssica e hoje vamos embarcar numa incrível viagem no tempo que é até a Era do Gelo, que também faz parte da pré-história. Ah, você está usando o seu CAA? Está mostrando aqui para mim que você gosta muito da pré-história? Ah, que legal! E você gosta também de assistir um filme? Já sei o filme que você adora assistir, Paulo. A Era do Gelo. A professora aqui também adora. Você está pronto para descobrir como era o mundo quando grandes mamíferos caminhavam pela Terra na Era do Gelo? Olha que legal! A Era do Gelo foi um período em que o nosso planeta estava coberto por enormes camadas de gelo. Imagina só, Paulo, tudo coberto de neve e gelo. Nesse tempo, animais gigantes como mamutes e tigres, dentes de sabre viviam. Vamos ver algum deles agora, Paulo? Aqui temos alguns modelos de animais da Era do Gelo. Paulo, você quer sentir como é o pelo de um mamute? Olha o que a Pro trouxe, um mamute. Quer pegar no pelo dele para sentir como ele é peludo? Ah, você está utilizando aqui o seu CAA, está falando para mim que ele é peludo, né? Ele também é quente? Sim, Paulo, os mamutes tinham pelos assim porque era para esquentar do frio, né? E do gelo que eles viviam lá na Era do Gelo, para proteger do frio. Isso mesmo, Paulo. Agora eu vou colocar alguns sons que você poderia ouvir e se sentir na Era do Gelo. Eu vou colocar aqui um som do vento e dos animais bem suave. E você vai fechar os olhos e vai imaginar como era lá. Vamos lá? Nossa, você sentiu que estava lá, Paulo? Você estava usando o seu CAA, que sim, né? Era, lá era bem frio, ventava e tinha muitos animais gigantes, como no caso do mamute. Agora, Paulo, que tal a gente montarmos um cenário da Era do Gelo? Aqui temos alguns blocos que representam o gelo e as figuras dos animais, como o mamute, o tigre dente de sabre, as montanhas de gelo, as árvores daquela época. Vamos colocar os animais no cenário? Eu vou ajudar você, Paulo. Onde você acha que devemos colocar o mamute, por exemplo? Do lado direito, do lado esquerdo? Você vai utilizar aqui o seu CAA? Lado esquerdo? Tudo bem. E o tigre dente de sabre? Para cima, para baixo? Você vai utilizar o CAA? Para baixo? Beleza, vamos colocar lá para baixo o tigre dente de sabre. E vamos montar o cenário aqui como você deseja. E após isso, você vai utilizar as suas placas de comunicação, que a gente vai conversar um pouco do que a gente aprendeu nessa aula. Que foi sobre a Era do Gelo, que foi uma era que ocorreu antes dos dinossauros, no qual viviam animais gigantes e o planeta estava coberto de gelo. Olha que bacana! E na próxima aula, a gente vai aprender mais coisas sobre a Era do Gelo e também descobrir como essa era acabou e chegaram finalmente os dinossauros. que eu sei que é outra coisa que você gosta muito. Você disse que sim, Paulo? Ah, porque eu também adoro estudar sobre a pré-história. E depois a gente também vai montar um pequeno texto, uma lista dos animais que a gente falou aqui. Como mamute, tigre dente de sabre e entre outros. Tudo bem, Paulo? Sim? Você gostou da aula? Nessa aula, a gente aprendeu, Paulo, sobre a Era do Gelo e como era a vida dos animais gigantes. Você gostou de conhecer mais sobre os mamutes? Sim, na próxima aula, a gente vai aprender mais sobre eles. Eu também adorei explorar esse mundo antigo com você, Paulo. Bom, Paulo, até a próxima aula. Tchau! De volta com vocês, a minha videoaula ficou com 5 minutos e 33 segundos. E voltando aqui para o edital, eu vou tirar as últimas dúvidas sobre a questão da videoaula e estudo de caso. Começando aqui pelo item 10.37. Para os candidatos concorrentes às vagas de educação especial, o conteúdo da videoaula deverá ser elaborado com base em estudo de caso, conforme especialidade da educação especial. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal, no qual eu já expliquei. Se a sua pós-graduação especialidade é, por exemplo, específico para surdez, você tem que escolher o estudo de caso da surdez. Se a sua especialização é específica para TEA, tem que escolher o estudo de caso do TEA. E assim por diante. A não ser que a sua especialização abrange todas as deficiências. Está aí tudo bem. Você pode escolher qualquer uma. Lembrando que o último estudo de caso, você deverá ministrar em Libras. Se você não tem o conhecimento de Libras, não tem como você gravar esse estudo de caso. A videoaula deverá ser uma simulação de atendimento especializado presencial, de acordo com o caso escolhido, considerando que o aluno está presente ao atendimento. Não há obrigatoriedade de o aluno aparecer na gravação ou de realmente estar presente nela por se tratar de uma simulação. Então, igual eu fiz na aula, o tempo todo eu me dirigi ao Paulo, ao aluno do estudo de caso. É uma simulação de um atendimento individual lá na sala de recursos e não na sala regular com todos da turma. Outro ponto importante é uma aula. Não é apenas para você apresentar o plano de atendimento, mas na introdução eu meio que apresentei e eu vou falar daqui a pouco o porquê disso. O atendimento deverá ser todo dirigido aos alunos e deverá abordar o conteúdo teórico, prático do tema da aula. Sobre habilidade, não tem aqui uma habilidade, você vai pegar o estudo de caso e vai escolher ou o hiperfoco ou alguma habilidade daquele estudante ou alguma dificuldade. E a partir dele você vai montar o tema da aula, o tema do seu atendimento, entendeu? Não é uma aula normal, igual a gente dá na sala regular. O atendimento na sala de recurso é utilizando recursos pedagógicos de acessibilidade e assistivas para quebra de barreira de acordo com a deficiência do estudante. Lá no estudo de caso não era um aluno com TEA? Então eu utilizei como recurso de acessibilidade o CAA, que é a comunicação alternativa e aumentativa. Se eu for fazer o estudo de caso da surdez, eu vou utilizar imagens e libras e assim por diante. Então na sua aula você deve no mínimo utilizar um recurso de acessibilidade que seja de acordo com a deficiência ali do estudo de caso. Por exemplo, a deficiência física, eu posso utilizar teclado coméia, mouse adaptado, lápis adaptado, enfim, algum recurso. Se você não utilizar pelo menos um recurso de acessibilidade nesse atendimento, você será penalizado aqui na nota da sua videoaula. Outro ponto importante é que você deve gravar sempre em primeiro plano, igual eu gravei a videoaula de frente aqui da lousa. Jamais do jeito que eu estou aparecendo aqui pra vocês. A tela toda do computador aparecendo, eu aqui nessa janelinha pequenininha no canto. Se você fizer isso, também será penalizado. Se quiser colocar um vídeo ou até mesmo um áudio igual eu coloquei na aula, pode, porém não pode ultrapassar um minuto. E outro ponto importante na introdução, o candidato deverá, no início da gravação, apresentar oralmente ou por escrito. Então, eu falei na minha aula, como eu também escrevi na lousa, mas você pode fazer um ou outro. Então, na introdução, você vai dizer ou escrever o estudo de caso escolhido, que no caso foi o estudo de caso 1, o tipo da deficiência, que era o TEA, e outras informações que julgar necessárias. Daí eu coloquei o nome do aluno, série, qual era o recurso de acessibilidade que eu ia utilizar, o objetivo do mesmo, por quê? Indo lá no anexo 6, estudo de caso para a preparação da prova prática videoaula, diz o conteúdo da prova, elaborar o plano de atendimento educacional especializado PAE, com base no anexo 2, da resolução SEDUC, número 21, de 21 de junho de 2023. E a partir das informações do estudo de caso, reproduzir uma videoaula com uma das habilidades contidas no plano. A habilidade não é aquelas mesmas lá das outras disciplinas, ou nos anos iniciais que tem o código, não. Quando eu falo habilidades, é ou um hiperfoco ou uma dificuldade. No caso aqui, eu escolhi a habilidade, o hiperfoco, que era a pré-história, certo? E também a questão da comunicação, que é uma dificuldade que o Paulo tem aqui nesse estudo de caso, é isso. E eu dei um Google nessa resolução, no anexo 2, que eu vou deixar até na descrição do vídeo, o link dele na íntegra, tem aqui o plano de atendimento educacional especializado. Não é para enviar esse plano preenchido e nem falar tudo isso na sua videoaula, mas é importante que na introdução você fale o nome do estudante, o ano, sua deficiência e quais os recursos pedagógicos de acessibilidade e de tecnologia assistiva você vai utilizar naquele atendimento, certo? Por isso, eu deixo bem claro aqui, utilize pelo menos um recurso de acessibilidade barra ou tecnologia assistiva de acordo com aquela deficiência do estudo de caso, beleza? E é basicamente isso, lembrando que as inscrições para o processo seletivo simplificado acabam na próxima sexta-feira, dia 12 de julho, assim também como é no dia 12 de julho, prazo final, para você enviar sua videoaula na VUNESP, na sua área do candidato. E outra dúvida também, mais uma vez, vou fazer duas inscrições, eu preciso enviar duas videoaulas? Sim, exemplo, tá? É um exemplo, eu fiz inscrição para educação especial e para os anos iniciais, então você vai gravar uma videoaula para educação especial e outra para os anos iniciais. Não está no edital igual no concurso do ano passado que dizia que um vídeo valia para duas inscrições, aqui não, você deve enviar duas videoaulas, ok? E eu também não consigo gravar todos os estudos de casos e nem todas as habilidades dos anos iniciais ou dos anos finais em ensino médio, mas aqui no canal tem duas videoaulas dos anos iniciais, tem essa agora para educação especial, tem o do concurso do ano passado também, tem videoaula, e isso já te ajuda. Também, no próprio YouTube, aqui no canal do Centro de Mídias, tem aulas de todas as habilidades, também tem o próprio Centro de Mídias com slides, não utilize diretamente os slides do Centro de Mídias, mas pegue eles como exemplos para ter uma ideia, para formular sua aula, você pode utilizar o próprio chat GPT para montar um plano de aula, um plano de atendimento, para te orientar, enfim, tem vários recursos que você pode utilizar. Infelizmente, eu não consigo gravar todos aqui para vocês, e vocês precisam também criar essa autonomia, porque a partir de agora, querendo ou não, aqui no Estado de São Paulo, tudo vai ser agora prova prática videoaula, tanto faz concurso ou processo seletivo, mas aqui no canal já tem bastante coisa aqui de orientação para você se basear para gravar sua videoaula e tirar aí a nota máxima. Bom, eu espero ter ajudado, tchau!